Boas pessoal, aqui mais um vídeo, já tenho andado aqui um bocadinho parado, a altura de férias foi por isso, hoje é domingo, está aqui um tempo fantástico, calor brutal, e agora andando mais ao final da tarde, que isto durante o dia não se pode, vou só dar uma voltinha porque estava com saudades aqui da bicha, do monstro. Bem, basicamente este vídeo era só para dar aí um cumprimento ao pessoal que têm estado a fazer comentários aos vídeos, que faz likes, que subscreve o canal, queria agradecer a todos. Salvo erro canal já tem, se não estou a engano, em erro, 40 subscritores, e 40 subscritores é muito bom. Portanto, eu aqui mais à frente, o que é que vou fazer? Vou parar aqui alguns, só para agradecer em específico às pessoas que têm feito os comentários, acho que o pessoal merece, de facto, tem 2 ou 5 milhões de pessoas que têm comentado os vídeos, vão dar ideias, dão dicas, é isso é fixe, independentemente de serem todas, de serem viáveis ou não, são a fixe de receber comentários, bons ou maus, já como eu disse, há opiniões para tudo, portanto, também existe capacidade de receber comentários de todos os tipos. Aí pessoal, basicamente é isto, o que eu tinha para vos dizer neste vídeo, vou arranjar aqui um spotzinho à frente, acho que há ali assim um sítio porrarinho, faço lá uma paragem, saco do telemóvel, e faço aí os agradecimentos, entretanto, vamos só pôr aqui o bicho a andar um bocadinho mais, só para saber aqui, para receber um bocadinho do fresquinho, que não é muito, de verdade seja dita, deixa-me cá ver, esta hora, são 7h da tarde, e basicamente estão 34º. com o consumo médio de 4.8, só vou erro, temos aí uns comentários a perguntar como é que é dos consumos, eu só vou erro, falei nos 4, menti pelos vistos, 4.8 é a minha média, isto é uma média já com algum acumulado, portanto, se calhar a média ronda mais os 5, e eventualmente os 4, em média, quando andamos muito certinhos, aliás, agora vai 3.6, mas vou 50 a hora, não é, não é muito normal, se eu vou andar dentro de localidades, também não, se não houver muito para arranca, é na boa. Deve-os dizer, o coração até bateu mais forte agora, eu vi aqui este miradorzinho, mas eu de facto não sei como é que para ali, acho que está bem que estamos aqui. Ah pessoal, que tal? Que tal isto com o mirador? Acham bem? Poder, não? Então vamos lá fazer aqui uns agradecimentos, só aqui tirar o telemóvel, já vos volto a falar. Bem pessoal, vamos lá então, a gravar, ok? Vamos lá aqui, os vídeos com mais visualizações, aqui o vídeo de Portugal, grande festa, portanto, aqui agradecimentos, Ana C, ou Aro, underscore, que dá 3k, portanto são duas das pessoas que de facto, têm dado muito contributo, e muitos comentários, portanto, um agradecimento aos dois, vamos ver aqui o vídeo, possivelmente, há até mais visualizações, ideia do Aaron, underscore 14k, portanto, um agradecimento no VL, portanto, aqui as mesmas duas pessoas, temos aqui o Tomás Felipe, um abraço também, para o Tomás Felipe, e aqui o Robby Kinoito, também, a deixar a opinião, igual tem feito mais comentários, portanto, um agradecimento a todos, espero que, espero que os vídeos, sejam do vosso agrado, basicamente, a minha ideia é curtir um bocadinho, fazer estas coisas, e depois transmitir ao pessoal, e é isto pessoal, como eu já vos disse, muito obrigado, vão comentando, vão dando ideias, vão fazendo like, pessoal novo, subscrevam o canal, e basicamente, pessoal, um abraço a todos, e fiquem bem.